Timor-Leste é o início, mas agora gastou o fundo petrolifero Bahamutu, bilhão R$1.000.000. Informação que o presidente do Governador Ben Chetel, Benancio Alves Maria Quintana, já disse que o Timor-Leste gastou o fundo petrolifero Bahamutu, bilhão R$1.000.000. E agora, já disse o fundo petrolifero Bahamutu, bilhão R$1.000.000. E agora, já disse o fundo petrolifero Bahamutu, bilhão R$1.000.000. E agora, já disse o fundo petrolifero Bahamutu, bilhão R$1.000.000. E agora, já disse o fundo petrolifero Bahamutu, bilhão R$1.000.000. Bom, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Precisa desenvolver leitura. Basire neve cedo, governo tem que reato desenvolver no futuro. Guilhermina Franco, Madalena Horta, STL News.